Já falamos sobre isso, né, Karina? Qual é a intenção do Lula, né? O Giovanni Lorenzo, que acompanha as finanças, a economia, falando que realmente não sei, né? Não sei com onde ele quer chegar com tudo isso, mas enfim, ontem ele chegou. Chegou a um ponto de recuar naquilo tudo que ele estava fazendo, brigando com o Banco Central, dizendo que não vai cortar nada e tal. Aí a realidade se bateu às portas, Karina. E o que resta? Resta a manipulação da imprensa esquerdista, né? Os ativistas de esquerda que estão na grande imprensa dominando a comunicação do povo brasileiro. Graças a Deus tem esse aparelhinho aqui, né? Esse aparelhinho aqui que muda tudo. Todos conseguem ter as suas próprias informações, suas próprias conclusões. Mas nós temos a nossa, o nosso editorial está dizendo, manipulando inocentes. A estratégia de manipular os inocentes é uma tentativa de afastar a sociedade da realidade, informando com meias verdades. E aí nós concluímos, Karina, que não existe democracia nessa esquerda atual. E os fatos históricos mostram isso com muita clareza. Quando essa esquerda não aceita a alternância de poder, ela prova que democracia e esquerda, política, jamais poderão caminhar juntas. Atenção, Karina, e amigos do Tempo e Dinheiro. Não existe democracia com essa esquerda no poder. Não acreditar nisso é ser inocente demais. Mas, pois, manipular inocentes é bem mais fácil, Karina. Nós estamos aqui para desmentir esses fatos. E vamos em frente. E vamos em frente. E vamos em frente. E vamos em frente. E vamos em frente.